Quem nos separará? Quem vai nos separar? Com o amor de Cristo, quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será, quem será contra nós? Quem vai nos separar? Com o amor de Cristo, quem será? Devotos, devotas da Virgem Maria, Nossa Senhora, desamadoramos nós, irmãs e irmãs da mulher. A você que aqui está na Catedral, a você que está participando também do site da Nossa Catedral, Globo da Regina, Globo da Jair. Quinta-feira, Trigésima Semana do Tempo Comum, caminhando já para a conclusão deste mês de outubro, o mês missionário. Termina o mês, mas não termina a missão. Este mês é para nos fortalecer, é para nos motivar e levar a missão, porque o Senhor confia a cada um de nós. Porém, a missão quando vivemos é a infidelidade, é exigente, é árdua. Quantas vezes encontra resistências, porque se vamos denunciando as injustiças, as mentiras, aqueles que realizam elas, então vão trabalhar contra aqueles que estão comprometidos com a justiça, com a verdade, com o bem. E ouvimos, então, a palavra e a necessidade sempre em estarmos atentos a colher a nossa vida. Palavra que quer nos encorajar nas turmas diárias em prol da vida, no anúncio do Evangelho, nesta dama de Jesus. E, particularmente, em uma das palavras da letra primeira, cada missão falam aos efeitos, onde vai dizendo que é preciso estarmos fortalecidos com a força que vem de Deus, revestido com as afaturas de Deus, firmes da fé, para superarmos as provações e as tentações. Que bom que nós viemos, motivações variadas, mas se aqui estamos, vamos viver a totalidade dessa externação em encontro com Deus. É a oportunidade de irmos nos revestindo da força que vem de Deus. Deus enviou Jesus, Deus colocou em nossa vida Maria, e assim, a missão constante de Deus, na nossa vida. E a palavra então vai dizendo, estarmos agidos, consignando a verdade, vestidos com a coraça da justiça, calçados por um zelo, a fim de propagarmos o Evangelho da Paz, em meio a tanta violência e tanto mal. Usar o estudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra. Por isso, como dizia, acolher, viver, anunciar esta palavra. E ao mesmo tempo dizia, não despedirmos e tanto da organização, onde vamos rezando por nós, mas também rezar pelo nosso. Rezar por aquele que passa por desafios, daquele que está na missão, e em conta as resistências, são indicativos, muito claros, na palavra. E a palavra vai adorando, para estas ações, do inimigo de Deus, que agem contra aqueles que estão comprometidos com Deus. E encontrar força, porque quantas vezes, dentro da própria comunidade, nós temos de lidar com as situações diabólicas, isto é, que querem dividir, trabalhar, mas quantas vezes, com pessoas que dizem com o lugar da mesma fé, do mesmo corpo de Cristo, da eucaracia. Quantas ciladas guardadas, para pessoas inocentes, que só querem o bem, mas tem medo, a inveja, e a maldade humana, são vítimas, dessas pessoas, que têm os seus atos perversos, como quando duvam o povo mundial, o inimigo de Deus. Por isso, a palavra diz, estar comestido, da força de Deus, estar firme, nesta fé, estar consciente da palavra, para ir nos vencendo, cada uma destas realidades. Palavra, que é o que nos dá, nos amestir, na força que vem com Deus, a leva também, a fazermos olhar, sobre a nossa vida, e aí vamos ao Evangelho. Jesus finalizando, encontra resistências. Herodes, que trama contra Jesus, ele joga na força, que fica agindo no espírito, com a surpresa, para atacar. Mas Jesus, não se deixa intimidar. De onde vem, desde a primeira vez, a clareza da lição, a força que vem de Deus, ele não se deixa intimidar. É luz, para cada um de nós também. E a Léu, quando dizia para Jerusalém, a qual Deus vai enviando, os seus profetas, enviou Jesus, para mostrar, seu amor, e seu cuidado, mas que rejeita, que mata os enviados, o Deus. Deus vai cuidando de nós, vai enviando, pessoas ao nosso encontro, para que possamos, comércitos, nos encontrar, possamos nos converter, mas a exclamação, que Jesus fez, dirigindo a Jerusalém, precisamos, comando para cada um de nós. Nessa exclamação, que encontramos, no final do Evangelho, encontramos também, um recado para nós. Precisamos, rever nossos alunos. Será que também nós, nossos procedimentos imprudentes, não estamos, todas as vezes, matando os profetas, em suas profecias? Isto é, desperdiçando as oportunidades, que Deus nos tentava, de mudar a minha vida, e construir, um mundo mais justo, e fraterno. Será que nós, não nos conformamos, com a violência, e o desrespeito à vida, achando que tudo é normal? A gente pode, pegar um conformismo, como esse. Será que não, nos acomodamos, em nosso individualismo, e não, nos empregamos, em buscar um bem comum? A missão, é se acomodar, a se eliminar a vida. Lá, a gente pode, quantas vezes, se conformar, e se acomodar. Então, somos alergas. São testilamentos, que a liturgia, hoje, suscita. É importante, fazermos este olhar, também, sobre nós. Quem será, tentação, da gente só, dirigir a palavra, para o povo, e especificar, para cada um de nós. Então, queremos rever, com a vida de todos, o comportamento dos nossos, e queremos, ser vestidas, na força, e bem de Deus. Pela palavra, hoje, a comunidade cristã, que souber, nós, somos chamados, temos a mesma coragem, de Jesus. Não se intimidar, na prática do bem, e na vivência, na fé, Deus nos ama, está conosco, vai nos falar, hoje, esta palavra, e como nós cantávamos, se Deus é por nós, quem será, por nós? Ele, é por nós. Temos esta firmeza, e o que ele parece, ele é por nós. E nos momentos, em articulações, dificuldades, possamos lembrar, se ele é por nós, quem será, contra nós? Se ele é por nós, quem será, quem será, contra nós? Quem vai nos separar, da dor de Cristo, quem será? Louvado seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, assim que seja o Senhor.